E é rapaze, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui quem tá falando é o Trajadão e eu tô aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês. Então se você é novo, já se inscreve, tá ligado? E se você já é inscrito, fiel, deixa o like se você chegou agora no vídeo também, mano. Além de se inscrever, ativa o sino aí também, velho, não se esqueça de ativar o sino, deixa o like também, mano, porque vai tá me ajudando muito, tropinha, demorou? E rapaziada, hoje é um vídeo muito esperado por vocês, mano, não acredito, tá ligado? Vocês estão me pedindo muito nos comentários que vocês não têm noção, eu tô ficando louco, não, brincando, louco eu já sou, haha, moleque. Seguinte, tropa, no vídeo de hoje eu vou tá mostrando aí, mano, o meu HUD, né? Mostrando não porque vocês já tão vendo, né, mano? Eu vou tá falando direitinho aos config do meu HUD, só que antes você vai ter que deixar o like, tá ligado? E quem não deixar o like, mano, vai perder, tropa, menos 80 na partida do mestre, então, velho, você vai arriscar, mano, é minha palavra, mano. Vocês vão arriscar, deixa o like, e quem deixar o like aí, mano, além de tá pegando o seu mestre, mano, tu vai virar um mito aí, mano, pro player, tá ligado? E, mano, você ainda vai conquistar a morena, ou se você é menino, você vai conquistar a morena, então, velho, deixa o like aí, até eu vou deixar o like, mano. Então é isso aí, tropinha. E é o seguinte, mano, vou tá mostrando o meu HUD, demorou mais antes, mano. Tem um cara aqui comigo, já tentei subir um capinha, não consegui de... Ai, nossa, mano. Rapaziada, não liguem não pela movimentação, tá ligado? Pela jogabilidade, primeira do dia, tava morrendo de sono, mas... Dá nada, tomou um capinha ali no final, e é poucas, mano. E, velho, o cara acha que me deu um capinha também, só que, né, nós atiramos mais rápido. E, rapaziada, eu tô treinando muito, mano, aí, ultimamente, pra acostumar com esse HUD e com o jogo, com a atualização, porque tá bugando muito minha tela, tá com bug de analógico, tá com bug de 360, tá com bug que a mira fica grudando no chão, a tela congela, tá ligado? É porque eu não coloco no vídeo, mano, nessas partes, porque eu não quero que vocês vejam, tipo, meio que meu sofrimento, tá ligado? Eu quero que vocês vejam coisas boas, mano, tá ligado? Vocês vejam e vocês falam, pô, é... mano, tá ligado? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né, tropa? Eu não quero ver, não quero mostrar, tipo, os defeitos nem nada, mano. Eu sei que nós, todo ser humano, tem defeito, mas eu não quero mostrar coisas ruins do vídeo pra vocês, eu quero mostrar coisa boa, então, é isso, mano. Vou tá mostrando aqui meu HUD, só iniciei aqui essa sala só pra tá falando mesmo a intro aqui, tudo certinho. E, mano, vamos lá pro HUD, demorou, vou lá pras config, vou tá mostrando pra vocês. E, tropa, você tá vendo esse Instagram que tá aparecendo aí na tela, mano? Me segue lá, demorou, porque eu vou tá fazendo uma enquetezinha lá, não sei se é enquete, sei lá o que fala, o que é, né? É, pra vocês escolherem, mano, me ajudar a escolher a minha roupa, a minha, como é que fala? O meu traje oficial aí, que eu vou tá usando sempre, né, a roupinha oficial, tá ligado? Eu tava fazendo uns modelinhos lá, vocês vão tá escolhendo, então me segue lá também, bate aquele ideia com trajeadão, segue nós e já já que eu volto aí pra mostrar pra vocês o HUD, tropa. Mas antes, mano, vamos resolver essa treta aqui, velho? Ó, os caras tão tretando, mano, sou mais inteligente que vocês, ó. Vem aqui, peguei um, tomou capa, último tiro não foi capa, mas tá valendo. Aqui não consegui, eita. Ó, já me embaracei tudo aqui, ó, pulando, o bagulho não quis pular. Vou tacar aquela granada, mano. E, rapaziada, free fire é isso, mano, não basta só ser... Eita, taquei... Ai, travei tudo aqui, chega... Mas tomou, vocês tão vendo, tropa, como é que resolve uma discussão? É igual o diretor, mano. Você chega lá, parça, tá uns moleque brigando na sala, você chega, como é que é, mano? Chega logo metendo o pé na porta, filho, tô nem vendo. Já separa um aqui, separa o outro, só que aqui no free fire é diferente, meu parceiro, é deitou um, deitou o outro. Eita, trajeadão. Então vamos que vamos, tropa, e é isso aí, mano. Vamos lá pro HUD. Então, tropinha, tá aqui o meu HUD, demorou? Deixa eu só sair aqui pra voltar. Aí, ó. Tá aqui o meu HUD, mano. Lembrando pra vocês, tropa, é um HUD de dois dedos, porém, às vezes eu utilizo o terceiro dedo, tá ligado? O dedo indicador da mão direita e o da mão esquerda, mas, mano, é raramente, só quando eu vou deitar e tudo mais. E eu vou tá falando pra vocês aqui o tamanho dos botões. Só que antes, mano, se você preferir aí só olhar, tá ligado? Dá uma olhadinha aí, tira um print pra você guardar aí também. Se você quiser, eu tá mostrando pros seus amigos, né, mano? Compartilha o vídeo, tropinha. E, rapaziada, eu vou deixar um comentário fixado aí, mano. Eu quero que vocês falem o que vocês acham do Trajadão, mano. Vocês acham que o Trajadão tá jogando bem? O Trajadão tá jogando mal? O Trajadão, tipo, tem que aprimorar, né, tropa? E, mano, eu sei que eu tenho que aprimorar, né? Mas pode comentar. E, mano, comenta aí, demorou o que vocês acham de mim. Porque, velho, o ano tá acabando, tropa. E, graças a Deus, esse ano foi muito bom. Teve coisas ruins, mas teve coisas boas. E eu sei que ano que vem, tropa, vai ser o ano de todos nós, mano. Ano que vem, tenho fé em Deus que vai dar tudo certo, tropinha, pra gente, né, mano? Quem tem fé, quem corre atrás, quem não tem inveja e, mano, quem é humilde, mano, corre atrás, que, velho, só sucesso, tropa, só ter fé, é nóis. E é o seguinte, família, vamos começar aqui, mano, da esquerda pra direita, tá ligado? O analógico, tropa, eu uso aqui embaixo, mano, padrãozinho, certo? Porém, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um pouco mais pro lado aqui, se você quiser, demorou. Eu uso ele na aparência 27, né, mano? Transparência aqui, 27, o tamanho 32, tropa. Porque o analógico muito grande, mano, é ruim pra estar visualizando a tela, né, rapaziada? E a tela do J2 já é pequena, né, mano? Imagina com o analógico do tamanho do mundo, né, tropa? Parecendo um globo. Eu deixei ele transparente por conta do HUD, que, mano, esse HUD aqui tá muito esquisito, tá muito feio, velho. E tem hora que, mano, eu me atrapalho todo, então eu deixei tudo invisível, que eu acho mais fácil de estar decorando. Aqui o botão de correr, tropinha, eu aumentei ele pro máximo, tá ligado? Deixei no máximo, porque eu tava errando muito. O de atirar, mano, deixa eu sair aqui, o de atirar, ó, eita, clica aqui, peraí, tropa. Aí, clicou. Eu deixo em 78, transparência 32, o de correr eu esqueci, mano, mas eu deixei a transparência dele em 28. Deixa eu arrumar aqui, ajustar, pronto. O de kit médico e o da mochila, tropinha, eu não mexo, tá ligado? Eu deixo padrão, mano, ó, podem ver que tá, ó, tá ligado? Tá padrãozinho, certo? Só a opacidade ali, a transparência que eu diminuo, diminuía da mochila pro 46 e o do kit médico pro 59, porque fica ruim de visualizar. Esses daqui de cima, tropa, eu só deixei invisível, certo, ó, mas tá tudo a mesma coisa, esse aqui também que mostra os players, a mesma coisa, é, mano, tudo a mesma coisa praticamente. O botão do gelo, tropa, aqui que é o segredo, deixa eu sair aqui e voltar, aqui que é o segredo, mano. Eu tava deixando ele na parte mais esquerda da tela, mano, lá, aqui, ó, chegando aqui mais ou menos, tá ligado? Só que eu tirei ele de lá porque tava bugando muito, mano, tava dando 360 doidado, tropa. O que que eu fiz? Eu voltei, eu deixei aqui, tá ligado? Aqui no meio, nessa partezinha aqui, só que, mano, continuou dando bug, velho, por conta dessa atualização aqui, mano, lascou meu celular. Então o que que eu tenho que fazer, mano? Eu tenho que dropar o gelo, velho, um pouco mais lento, tá ligado, tropa? Porque se eu fazer muito rápido, dar toque na tela muito rápido, ele buga. Mas se o seu celular não for tão bugado, mano, de boa vai tá fazendo esse, é, esse daí de boa aí, velho, aqui é muito rápido o gelo, tropa, porque você vai tá utilizando dois dedos pra tá fazendo gelo, mano. Se você deixar aqui, velho, ó, suponho que você deixe aqui, mano, velho, você vai ter que tá dando o quê? Três toques na tela. Aqui, tropa, você vai dar um toque com um dedo e dois toques com o outro, certo? Então, mano, vai ficar bem mais fácil. E aqui, velho, é só você deixar ele na transparência 26 que não vai atrapalhar de tá vendo o seu personagem, certo, tropinha? Aqui no de deitar, mano, eu deixo aqui em cima do lado da arma, porque é o que eu falei, tá ligado? Às vezes eu uso o de três dedos e eu aperto aqui com o dedo indicador. O da arma, mano, eu deixei em 85, porque pra mim não tá errando os botões, né, as armas. E deixei a transparência em 61. E o de deitar, mano, eu deixei em 71 o tamanho, transparência 21. O do loot, mano, não tem como mudar, né, tropa? Seria uma boa se tivesse como, mas não tem. A mira aqui é praticamente padrão, eu só elevei um pouco ela pra cima, deixei em 62 e a transparência 33. E tropa, eu tinha esse problema, mano, que eu errava muito a mira e hoje em dia, velho, eu não tô mais errando, tá ligado? Eu deixei aqui, decorei certinho e, mano, é isso. O de pular eu deixo em 29 e o tamanho 59, mano, velho, ideal aí, mano, tá ligado? Não atrapalha, não buga. Logo quando atualizou, mano, tava bugando, só que aí eu deixei um pouco mais pra direita, diminuí e não tá mais bugando. O de deitar também eu deixei aqui embaixo, 51 o tamanho, 25 a aparência, tropa. E, mano, tá meca esse rudezinho. E agora é o segredo, mano, que é o quê? O gatilho aqui, eu não sei como é que fala, gatilho, botão de atirar, o famoso botão de subir capa, mano. Rapaziada, eu deixo ele em 66, tá ligado? Mas se você preferir, deixa ele em 69 ou então em 59, tá ligado? Por aí. Eu tava errando muito, mano, então eu aumentei ele um pouquinho e deixei ele um pouco mais pra baixo, certo? Pra quê, mano? Por que um pouco mais pra baixo? Porque eu posso ter mais movimentação aqui, tá ligado? Ó, girar a tela e tudo mais. E a transparência eu deixo em 19, porque isso não me atrapalha em nada, né, mano? De tá vendo, nem nada, tropa. E basicamente esse é o rude do trajadão aqui embaixo, eu não mexo, certo? Esse é o rude do trajadão. E eu espero realmente que vocês tenham curtido esse vídeo, tropa. E que vocês... Se você usar meu rude, vamos lançar aqui uma... Não sei, sei lá, hashtag, não sei, um... Sei lá, uma meta, um desafio, não sei. Mas vamos lançar aqui, eu não sei o nome que dá, tá, tropa? Mas vamos lançar aqui, mano. É... Meio que um desafio pra vocês. É... Se você tiver usando o meu rude, você vai tirar uma print dentro do jogo, vai lá no meu Instagram, tirar um print, vai no meu Instagram, me marca nos seus stories, tá ligado? E posta o print, mano. Que eu vou tá repostando nos meus stories, tropinha. Então não se esqueça, faça isso que eu vou tá repostando, certo? E comenta aí também o que você achou do vídeo. O que você acha do trajadão, comenta aí no comentário fixado. Ativa o sino, compartilha pro máximo de amigo que você puder, mano. Minha metinha era bater 20k esse ano, tropa. Eu não consegui mais, mano. Eu tô feliz porque eu consegui mais do que a metade, tropa. Eu tô muito feliz mesmo. O ano ainda não acabou, tem, sei lá, uns 10 dias. Uns 12 dias. E, mano, é só o progresso, tropa. Fé em Deus que, mano, ano que vem é nosso. Nós vai tá no auge, tropa. Eu tô ligado disso. É nóis, tamo junto. Fique com Deus. Um beijo na bunda do trajadão. E até o próximo vídeo.